Olá pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui para gravar mais um vídeo e hoje pessoal nós estamos aqui no elevador do terror, né? Que tem vários monstros e é aquele joguinho do elevador clássico que todo mundo conhece, né? E lá para o vídeo, bora lá pessoal! Bom pessoal, já estamos aqui no elevador e... eita, eu já conheço esse mapa, hein? Pera aí, deixa eu ver se eu compro aqui uma mola para mim ficar mais rápido. Quem aí conhece esse mapa, pessoal? Eu conheço! Ai, cadê? Onde que compra? É aqui não, aqui é... Ah, é aqui. Pronto, comprei. Agora a gente vai. Olha... Comentem aqui que mapa que é esse, pessoal? Eita, eita, eita! Pelo coelho ali, vocês já sabem o que é. Tenho certeza que alguns de vocês já sabem. Ai, onde que eu estou indo? Vou em primeira pessoa aqui que é mais fácil. Não tem nada para fazer aqui. Tem alguns fliperamas aqui. Aqui na ventilação não tem nada. Acho que é melhor ficar lá dentro do elevador, né? Eita, eu estou indo muito rápido. Ué! Acabou? É, pelo visto acabou. Eita, o coelho está aqui. O Spring Trap. Acho que eu falei certo. O coelho está aqui. Ué, não vai fechar, não? Olha ele aqui, ó. Eita. Peraí, coelho. Aê, fechou. Duas horas depois. Bora, monstro. Eita. Ué, pessoal. É o lobby. Aqui, ó. Onde eu comecei o vídeo. Bem aqui que eu comecei o vídeo. Olha, não tinha esse aqui lá, eu acho. Tinha só o Fred, mas não tinha esse aqui. Ué, o bicho sumiu dali. Ah, ele está andando. Eita, vou correr. Vou correr que o bicho está andando. Pera, tem uma passagem aqui. Ah, mas não vai abrir. Achei que aquele negócio ali abria. Olha, tem um negócio aqui fora. Eita. Aqui, ó. Dá para escapar agora. Ah, dá para virar. Será que dá para virar um deles? Aê, eu consegui virar o blue de Rainbow Friends. Nossa, eu falei. Eu espero ter falado certo, né, pessoal? Aqui, ó. Virei o blue, galera. Eita, minha dicção. Mas aqui, ó. Virei o blue. Bom, pessoal, abriu aqui. Então, bora lá ver que mapa que é esse. Eita, que é aquele mapa lá do parque, hein? Hum, está trancado. Tem um cadeado aqui. Eita. Olha a moeda. Moedinha, moedinha. Ah, o menino pegou. Tem como sentar aqui? Não, não tem como. Nem aqui? Não. Não dá para pegar essas moedas? Acho que eu peguei. Aí, peguei. Vamos ver aqui se dá para sentar. Não, eu não consigo sentar como o blue no brinquedo. Ah. Olha o Sonic aqui. Sonic, espera aí, Sonic. O que será que vai acontecer aqui? Pegar essas moedinhas aqui. Eita. Oxe, não aconteceu nada. Mas, enfim. Bora lá. Para o próximo... Para o próximo... Ah, até esqueci o nome. Mas, bora lá. Pessoal, começou aqui. E olha só o que eu virei, pessoal. Eu não tinha gravado, mas eu virei a Pig. Olha aqui. Ai, eu tenho que matar todo mundo. Pera. Ai, tem como que mata. Gente, eu nunca tinha virado a Pig. Eu já tinha passado nessa fase antes. Cadê? Não, menino. Volta aqui. Eu vou saber a pessoa que é mais fácil. Eu matei? Ah, gente. Os meninos me fechou aqui. Aqui. Aqui, ó. Pá. Pá. Não mata. Pá. Matei? Não. Ah, pessoal. Ai, eu fiquei como a Pig. Eu era o blue. Agora eu virei a Pig, pessoal. Pena que eu não consegui matar todo mundo. Acho que eu só matei um menino, só. Ah, mas tudo bem. O que importa é que eu virei a Pig aqui, né? Agora temos o blue, a Pig e o Sonic aqui. Comenta qual dos três que você prefere aí, pessoal. Eu prefiro a Pig, eu acho. Eita. Agora estamos aqui no... No... Ai, eu esqueci o nome. No negócio lá de... Pra gravar jornal, sabe, pessoal? Vamos jogar o jornal... Vamos gravar o Jornal Blocks aqui, né, pessoal? Ai, ai, ai. Tem algo me matando. Vamos gravar o Jornal Blocks aqui. Quem aí gosta de Jornal Blocks? Eita, tem alguém me matando ali. Balões. Eu nem sei o que que é... Eita, que tem um bicho ali matando. Não sei o que que é. Vou ficar aqui. Que eu não quero morrer, não. Ai. Não dá pra subir, não. Deixa eu pegar a mola aqui e pula. Aê, já fechou aqui, pessoal. Nossa, mas essa Pig tá meio estranha, né? Tá parecendo um urso. Bom, pessoal. Começou aqui. Agora estamos... Eita, quem conhece esse mapa aqui, pessoal? Não vou falar qual é. Se você conhece, comenta aqui. É um desenho, pessoal. Nossa, tá bem fácil. Acho que todo mundo conhece. Nem todo mundo, mas acho que a maioria deve conhecer. Quer ver eu morrer daqui a pouco? Porque tá muito fácil isso aqui. Eu tô... Eu tô vivo até agora. Aqui, ó. Eita. Deu pra ver quem é pelo... Pelo bicho ali. Ali, ó. Ai. Ele matou o menino. Corre, 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 corre. Eu vou ficar aqui fora. Olha, o que que é isso? Ah, é uma rede. Ó, vou ficar aqui. Tranquilo. Eita. Ó a menina voando. De boa. Eita. Jogar meus balão aqui. Ai. Ô, menina. Aê. Conseguimos. Então, bora lá pro próximo. Bom, pessoal. Começou aqui. E esse aqui, eu acho que eu já sei o que vai acontecer, gente. É o Chucky. Ai. Pera aí. Cadê ele? Ele já vai sair daqui de umas caixas, eu acho. Essas caixas... Aonde que ele tá? Ó o Blue aqui dançando. Eu vou dançar com ele. Gente, o Chucky tá aqui, ó. Aê. Aê. Conseguimos. É, até que foi fácil sobreviver. Eita, galera. Olha essa fase aqui. Quem conhece? Você já deve saber o que que é, né? As backrooms. Agora, todo jogo tem as backrooms. E eu tô aqui ainda como pig, né? Ai, só espero não dar de cara aqui com um monstro. Com uma entidade das backrooms, né, galera? Ó, gente. A pig aqui, ó. Nas backrooms. Pig nas backrooms. Primeira vez que vocês vão ver a pig nas backrooms. Eu acho. Ah, vou correr aqui mesmo. Nossa, que medo de vir um bicho aqui do nada. Tem um menino aqui pulando. Ele tá com lag, coitado. Menino, compra a mola. Vai ajudar bastante. Ai, menina, que susto. Aê, pessoal. Conseguimos. Aqui, ó. Nossa, que entidade é essa? Mas, enfim. Conseguimos, pessoal. Mas, gente. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar seu like. Compartilhe o vídeo com seus amigos. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.